Olá, seja muito bem-vindo à sessão educacional do Shibam, do Shibam Mix 50. Bom, para falar um pouquinho sobre esse programa, é importante antes eu me apresentar. Eu sou a Dani Berdusco, eu sou Programa Coach do Shibam aqui no Brasil, responsável por trazer essas atualizações, o que tem de novo, quais são os movimentos, as combinações, qual o estilo dessa aula, como que você pode deixar a sua aula ainda mais motivante, atraente, para fazer a sua audiência aumentar nas suas aulas, ter um lançamento incrível e fazer do Shibam um programa apaixonante. É um prazer ministrar essa sessão para você que está aí assistindo, eu espero que sirva para te ajudar a ter aulas fantásticas. Estou compartilhando aqui o PowerPoint, então se você tiver algum problema, saiba que todas as câmeras, os microfones estão fechados para que o conteúdo rode da melhor maneira. Se você tiver com um dispositivo móvel, é só rolar para o lado que você consegue ver a tela, consegue ver a apresentação e pode alternar entre o meu vídeo e o PowerPoint. Para fazer pergunta é só entrar no chat, clica lá, deixa a sua pergunta que eu vou te responder assim que a gente pausar o compartilhamento de tela ou a sessão e a parte prática. Vamos fazer o seguinte, enquete rápida, você consegue me ouvir? Consegue me ver? Se a resposta for sim, 100%, beleza. Se não for, você pode sair e entrar no Zoom de novo, que esse aplicativo vai funcionar e vai dar tudo certo. Você precisa de uma conexão de internet legal para ver o conteúdo 100% e para que essa sessão seja um sucesso. Diga e repito. Bom, qual que é o objetivo dessa sessão educacional que você está aí assistindo? Aprender e praticar alguns dos movimentos, peças-chave desse mix, para você poder entrar no estilo, na sensação das combinações, dos estilos de dança. Esse é o objetivo da nossa sessão. Mas antes da gente levantar e praticar, de você arrastar tudo que tem aí na sua casa para poder fazer os detalhes desse movimento, saiba que o Shiban 50 é um mix que trouxe bastante novidade, trouxe também aquela essência, aquela coisa gostosa, fácil de pegar, que era a proposta lá do Shiban no Mix 1. Então, para você que está lá desde o Mix 1 e caminhou ou chegou agora pelos mixes 40, 42, Mix 50, esse mix vai atender os dois públicos. Alguns momentos serão de muita diversão, descontração, vai dar para a gente bater um papo enquanto dança. Simples assim. E outros vão trazer o desafio do que os programas de dança, do que as aulas de dança estão trazendo para as pessoas agora. O que as pessoas querem? Querem desafio da rede social, acertar aquele braço, fazer aquele movimento rápido, surpreender. Então, o Shiban traz isso também. Legal, né? Agrega, agrega, né? Agrada gregos e troianos, vai agradar todo mundo. O Shiban 50. Ele é moderno, ele é desafiador e ele é gostoso também. Então, você, instrutor, qual que é a minha sugestão? Experimente esse mix da primeira, segunda vez que você fizer, sem compromisso. Dança, coloca lá no seu dispositivo, no seu celular, na sua TV e dança sem compromisso. Faz como se você fosse aluno. Se coloca no lugar do aluno. Na hora, você vai sentir que vai começar a suar, vai dar risada, vai se embananar todo com os braços e vai também gostar da sensação. Trazer isso para a diversão. Então, a partir daí que você vai conseguir fazer o seu treino de dança, o seu ensaio, pensando em como que você vai ensinar. Como é que eu vou ensinar esse movimento que eu me embananei todo? De forma gostosa e divertida. Faça esse mix render nas suas aulas. A gente vai ver passo a passo aqui alguns movimentos. Então, lembra de você usar as fases da técnica. Lembra lá do seu treinamento? Da sua capacitação inicial, fase de caminhar, desfilar e dançar. Faça essas fases durarem, renderem nas suas aulas de Shiban. Uma orientação nova é que a gente deve trabalhar esse mix que acabou de chegar fresquinho, mix novo. No mínimo, duas semanas. Se você tiver duas, três aulas por semana, trabalha no mínimo duas semanas e no máximo quatro semanas. Ou seja, você tem tempo, tem calma para trabalhar. Não precisa inserir todos os giros na primeira aula, todos os saltos, todos os detalhes. E exigir que o meu aluno aprenda tudo. A gente não aprende tudo na primeira vez que experimenta. Então, faça esse processo gostoso, para que seus alunos comecem a sorrir, suar e dançar junto com você a cada aula. Cada vez mais criando essa confiança, essa coisa gostosa que acontece nas aulas de Shiban. Legal? Então, eu estou aqui pertinho de você, aqui na câmera, baixinha. E daqui a pouco, nós vamos arrastar tudo para treinar. Então, vamos fazer isso? Começa a arrumar o seu espaço. Vou parar de compartilhar a minha tela, porque a gente vai, isso aqui, ó. Dançando os novos movimentos. Escolhi alguns bem legais, bem importantes para esse mix. E eu gostaria que você prestasse atenção e colocasse isso de acordo com o seu estilo, sua história na dança e respeitando também os estilos de dança que nós vamos conhecer aqui agora. Prontos? Pronto. Bora. Vou parar de compartilhar a tela e vou deixar um espação aqui para você poder me ver completa nas movimentações. Bom, escolhi aqui a primeira música que a gente vai trabalhar, a primeira música que você vai trabalhar agora, é a música 2. A música 2 já começa no hip hop e vou passar três movimentos que são os principais dessa música. O primeiro é a corrente. A corrente, o nome já diz, pensa assim. Hip hop, corrente no pescoço, 24 quilates. Então, você vai mostrar essa corrente no seu pescoço. Essa é a ideia da movimentação. Começando sempre pelos pés. Nessa movimentação você tem um balanço frente e trás, frente e trás, frente e trás, troco e balanço. Quatro, três, dois, um, troco, balanço, 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 balanço e troca. Pisa e troca. Tá, tá, balanço, 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 pisa e troca. Só isso. Faz mais sentido quando a gente coloca a corrente. Vai tornar muito mais hip hop e o balanço vai ficar bem mais gostoso. Então, experimenta. Frente, trás, frente. Traz e troco, frente, trás, frente. Traz e troco, tchá, 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 empurra, tchá, 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 empurra. Tchá, 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 empurra. Aqui, conforme a gente vai pegando o balanço e soltando o ombro para frente, que é a pegada hip hop, coluna para baixo, soltar, você vai sentir também o calcanhar atrás, balançando muito mais, muito mais. Balança, balança, balança e troca. Solta o calcanhar e libera o calcanhar que você vai conseguir balançar muito mais o seu corpo. Legal? Corrente é isso. Balanço, balanço, jogo. Balanço, 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 jogo. Se jogar, pode ser suave, só que cheio de marra, cheio de estilo. Para você poder entrar no estilo dessa dança. Beleza? Então, corrente, ok? Agora, o segundo movimento que a gente tem aqui é o bed girl. Bed girl é um combo completo. Então, começa sempre observando os pés. Depois, você vai focar nos braços. Corrente. Corrente. Bed girl. Bed girl começa assim. Quadril, quadril. Pa, 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 pa. Quadril, quadril. Anda, 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 anda. Quadril, quadril. Frente, 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 frente. Quadril, quadril. Pa, 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 pa. Fácil. Bum, 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 bum. Ando, ando, ando. Afastado. Joelho flexionado. Hip hop. A gente segue na mesma pegada. Ótimo. Depois, vai aparecer esse movimento aqui. Ta, 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 ta. Circula. Não chega a circular. É como se você estivesse segurando algo bem pesado. Bem pesado. A apresentadora vai dar de exemplo na Master. Uma melancia. Tá? Pelo tamanho que você vai segurar. Então, pesado, pesado. Ta, ta, ta. Pesado, pesado. Você vai segurar aqui na frente. Tá? Do quadril. Então, seguro, seguro. Ando, ando, ando. Seguro, seguro. Ando, ando, ando. Ok? Coloquei aqui. Segurando a melancia. Aí eu venho. Frente, frente. Ta, ta. Tchá. Frente, frente. Ta e tchá. O braço de vocês, né? Do professor. Direito, esquerdo. Direito, esquerdo. Tchum e tchá. Primeiro tchum. Numa boa. O segundo tchá. Pra marcar o movimento. No combo. Um, dois, três, quatro, cinco. Tchá. Na contagem são oito tempos, tá? Só a contagem de movimento. Balança, balança. Anda, anda. Tchá, tchá. Balança, balança. Traz, traz. Tchá, tchá. Balança, balança. Um, dois, tchum, tchá. Tchá, balança. Balança. Um, dois, tchum, tchá. Tan, 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 tan. Tchá, tchá. Tan, 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 tan. Tchá, tchá. Esse soco, soco, se quiser dar mais sensação pra ele, você pode fazer assim com o pescoço. Combo, combo, pescoço, pescoço. Tchá, tchá. Combo, combo, pescoço, pescoço. Começou da diferença Legal? Com o Bad Girl Depois eu tenho a cobra Snake A cobra, você vai cruzar Colocando a sua direita à frente Depois eu vou fazer para o outro lado, claro Mas a gente faz Uma ondulação, onda Onda, onda, onda E troco Lento, lento Rápido, rápido, rápido Lento, rápido, rápido Deixa eu ver se dá para ver os meus pés Lento, lento Lento Quando Eu colocar O movimento do braço Vai fazer mais sentido esse movimento aqui Passo Passo, empurro Empurro, empurro Passo, empurro Empurro, empurro Empurro, empurro Empurro, empurro Lento Lento Rápido, rápido, lento Esse braço aqui ele vai Para o outro lado estendido Leva, leva E aí quando você pisar a perna da frente Aí sim Você vai Soltar o braço aqui embaixo Para balançar de novo Quando eu faço o movimento Só o balanço Ele tende a ser maior E na hora que você fizer no combo Vai ficar Uma coisa mais Mais rápida Tchum, tchum, tchum Pisa Pisa Tchum, tchum, tchum Legal? Pisar e trocar Com música Bem mais sensação Para você treinar esse movimento Legal, essa foi a música 2 Música 5 Eu escolhi aqui também Voltou essa Big, big body O que você pode fazer aqui? A gente tem o movimento Dos joelhos duplos Então os joelhos duplos Você vai simplesmente afastar os pés Pode ser largura do quadril Não precisa afastar muito E você vai fazendo o joelho para fora Para fora Para fora Para fora Para fora Eu piso uma perna dentro E solto Sempre para fora Sempre para fora Sempre para fora Empurra 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 E aí o meu tronco vai fazendo Em cima e embaixo Em cima e embaixo Em cima e embaixo Em cima e embaixo Experimenta fazer isso aqui E passar a mão no corpo Tchá 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 Em cima e desce Em cima e desce Em cima e desce E arde a coxa Arde a coxa Em cima e desce Em cima Parece um elevador Você começa em cima E vai descendo Não precisa fazer Esse movimento gigante Tá Arde bastante a coxa Não precisa fazer ele enorme Você vai fazer pequeno 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 E aí vai ficar Naquela parte da frente do pé A gente chama de bola do pé Você vai apoiar nela O calcanhar tem que estar liberado Através Para poder Balançar Legal? Legal Que não é Ponta de pé Você vai Com a parte frontal Do seu pé Toda apoiada Só libera o calcanhar Para o balanço Show Joelhos duplos Agora o quadril Pop A batida de quadril Amo Amo Essa batida de quadril Você vai fazer Para cima E para baixo Para cima E para baixo Cima E embaixo Cima E embaixo Subo E pá Subo E pá Subo E pá Para o outro lado A mesma coisa Subo Tchau Sobe E tchau Sobe E tchau Uma dica É você bater o rumo Em cima também Quadril pop É batida de quadril Partir quadril Então eu vou bater em cima E bater embaixo Bater em cima Bater em cima Cima Baixo Cima Baixo O meu pé que está lá embaixo Ele vai fazer Um twist Tchum Consegue ver o meu pé? Cima E tchá Em cima E tchá Em cima Tchum Amasso tomático embaixo Amasso tomático embaixo Quando for inserir os braços O braço ele vai vir Aqui em cima Pode segurar sua Seguro em cima Eu faço Clica em cima E clica embaixo Aqui embaixo do peito Entre embaixo do peito Costela Tá ótimo Você vai fazer pra cima Pra baixo Pra cima Pra baixo Pra cima Tchá 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 E pro outro lado A mesma coisa A perna que vai ficar de apoio Sempre inteira No chão Sempre inteira Joelho semiflexionado Esse daqui Bem pouco Só pra você sustentar o peso Ou seja Também É uma parte que vai fazer A perna queimar Tá? A perna de apoio Bate quadril Beleza? Depois a gente aparece Com O rolar Suculento Adoro esse nome Rolar suculento Quando a gente tá aqui Sem o movimento do braço ainda Então eu vou rolar Rola 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 Chute Pum Deixa eu ver se você consegue ver o meu pé Rola 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 Tchum 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 É como se Pessoal que joga bola Joga futebol É como se eu quisesse Chutar uma bola E errar se a bola Chutasse o chão Vai devagar É só um toquinho Então eu rolo Rola 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 Tchum 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 Puxa Me apanha pra trás Tudo bem suave Não são movimentos gigantes Tá Só na hora que você desce Desce um pouquinho mais Pra fazer o Taco 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 Aqui Bumbum Bumbum E Em cima O peito fazendo Tchum Tchum Beleza Quando for inserir o braço Você vai fazer Rola 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 Tchum Tchum Rola Rola Abre e fecha Abre e fecha Abre Aviãozinho aqui Tchum Trago Pra perto E troco Tchum Tchá Tchum Tchá Eu fecho E troco de lado Show Quadril pop Joelho suculentos Tudo Joelho rolar Suculento Tudo certo Essa música é cinco Agora a música seis Também foco Desse mix Que é muito gostosa Batidão Eletrônica E daquelas que fica Sabe Só a batida Dá até pra conversar Fazer e conversar Porque ela repete várias vezes É bem gostoso Então combo Antes de falar do combo A gente tem O pisa E joga Tá Step it roll Então como é que você vai fazer Arrasta pro lado Joga pra cima Arrasta pro lado Joga pra cima Arrasto Jogo Arrasto Jogo Tchá Fazer assim O cotovelo Noventa graus E você Girar pra cima Arrasto Tchá Arrasto Tchá Arrasto Tchá E os pés Claro Os pés importantes Os pés vão juntar Quando você tiver Que arrastar pra cima Arrasto Jogo Arrasto Jogo Vai fazendo isso bem Bem gostoso Beleza Bem solto Bem natural Esse movimento É a parte mais gostosa Da música Depois você vai ter O combo O combo É a parte Que dá O plus O plus Desse treino Dessa música Então o que você Precisa fazer aqui Primeiro repara nos pés É bem simples É bem simples a combinação Volta e troca Pisa Pisa Volta Volta O mais legal O mais importante O pulo é gostoso Dois pulinhos Dois pulinhos Aqui Quando você for ondular Você vai de baixo De baixo Pra cima Então pisa E o O O Pra dar o efeito E quebrar A movimentação Dá um efeito visual Super bonito E quebra a movimentação Que era saltitante E vira Ondulatória Tá? Show Primeiro braço Que vai aparecer Esse aqui Pra cima Então faço Tá Tá Pá 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 Dois braços Tá 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 Cotovelo E a mão pra cima Bem rave mesmo Então você vai balançar Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Só isso Combinei Olha só Um, dois, três, quatro Onda Onda Frente, 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 trás Trás Frente, frente, trás Trás Fiz esse braço Vai aparecer o braço Na hora da onda Da onda Pum Pum Então eu pego Subo Segura aqui na cabeça E as uma coisa E as uma coisa do outro lado Segura ali na cabeça Junta esses Pula, 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 pula 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 Frente, frente, trás Trás Frente, frente, trás Trás Olha essa mão Olha essa mão de novo Apareceu E pro outro lado Vou cruzado Braço contrário Cruzo Cruzo Puxo Tchá Pra já sair Pra cá na próxima Vamos juntar tudo? Cinco Seis Sete Oito Onda Onda Cruzo Cruzo Puxo Puxo Tchá Cruzo Puxo Puxo Tchá De novo Onda Onda Cruzo Cruzo Puxo Puxo Tchá Cruzo Puxo Tchá Demais, né? Demais, demais Essa combinação Isso aqui Lembra do que eu falei lá no começo? Fases Então se eu precisar Nas primeiras aulas Ficar mais tempo Sem inserir todos Pode ser Faz No ritmo do pessoal E claro Sempre joga o desafio A gente não pode nunca Subestimar Os nossos participantes Quanto maior o desafio Mais eles querem Então Vá com calma E quando vê Sentiu que a galera Tá muito solta Coloca todos os movimentos E vai Só vai Essa música é muito gostosa E vai Surpreender vocês Show Música sete Burlesque Burlesca Então essa daqui Um estilo Antigo Glamuroso Ali no mix Está assim Cabaré Estilo cabaré Então imagina Aquelas roupas Plumas Perfumes Teatro É muito É muito Aquela coisa da cena De você criar Uma performance E essa música Pede isso Bastante Três movimentos Aqui principais Que tenho certeza Que você Vai arrasar Na sua aula O primeiro É o estalo O estalo E uma queda Para o lado Estala o dedo Então eu venho Eu caio Caio Cai Três Dois Um Quatro Três Dois Um Quatro Três Dois Derrete 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 Leveza Ondulação Então quanto mais Tem a teatral Você conseguir deixar Isso aqui Mais legal Arrasta 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 E puxa Primeiro No estalo Você já ganha Legal Depois vai aparecer O chute cruzado Chute cruzado Step Step Então eu Chuto para fora Chuto E é um chute Para você chegar Da extensão do joelho Até Pontinha do pé Então chutei Aí eu venho Frente 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 E Tchau 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 Pra cima Tchau 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 Pra cima Tchau 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 Cima Tchau 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 Depois vai aparecer Isso aqui Tchau 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 uma cena de mistério. É isso, uma cena de mistério. Abaixa, faz drama. Legal? O ombro, ele vai sempre cruzar e inserir o ombro, ele vai sempre circular para o lado que você está indo. Então, se eu cruzei aqui, aqui, eu já vou sair com o ombro de lá para eu poder andar para lá. Para lá, para lá, para lá, para lá. Abrir. Para cá, para cá, para cá. Abrir, para lá, para lá, para lá. Legal? Essa é a primeira combinação que vai aparecer, você vai poder, com certeza, saltar mais, mais alto, impulsionando a perna de baixo, bem estendida, para cima. O outro, que é o último combo dessa, é a corrida e o tap. Enquanto esse, eu estou fazendo, chutando para fora, esse aqui é para dentro. Lembra do estalo? É a mesma movimentação daqui. Então, eu vou, vou, vou para o lado, abro, fecho. Abro, fecho. Ando, ando, abro, fecho. Tudo no mistério, ó. Esse giro aqui, também circulando os ombros, também descendo bastante, fazendo muita pose. Quero ver você fazer muita pose nessa música. Música 10, Tutin, 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 Tutin. Combo, Tutin. Esse estilo, Tutin, Tutin, ele tem esse nome, porque ele é inspirado em ninguém menos do que Tutankamon. Para você que gosta de história, Tutankamon, Egito. Então, toda movimentação que você buscar desse estilo aqui, e eu sugiro você pesquisar bastante na internet, você procurar esse estilo, porque é muito legal, ele deriva do popin, o popin, do hip hop, só que ele utiliza os movimentos egípcios, os movimentos inspirados em Tutankamon, para poder criar a sensação. Então, bem legal. O que vai aparecer aqui? Esse Tutin, Tutin, Combo, ele funciona assim, você vai deixar os pés afastados, e aí, faz 90 graus assim, faz 90 graus, aí você vai fazer para cá, será que dá para ver bonito aí, gente? Ó, flexiona, flexiona o cotovelo, para cá, para cima, e para baixo. De novo, lado, lado, cima, e baixo. Faz isso sem mexer o restante do corpo, parte inferior, faz só a parte superior. Então, eu estou aqui, 90 graus, os cotovelos. Fala, 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 cima, e baixo. Cada vez treinando mais, para ficar com a flexão do punho, e conseguir fazer esse, esse movimento bem egípcio. legal? Então, conforme eu vou fazer aqui, um, dois, três e quatro, eu vou fazer um elevador com o meu corpo. Então, começa em cima, um, dois, três e quatro, e termina aqui embaixo. Continuo, descendo esse elevador. Começa em cima, um, dois, três, quatro. Aí, de novo, um, dois, três, quatro. E para subir, quadril, 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 quadril. Do começo, um, dois, três, quatro, quadril, 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 quadril. Um, um, tá, tá, sobe, 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 sobe. O que vai dar o efeito é você fazer isso aqui. E sumindo da visão, tá, conforme você vai descendo. Porque isso aqui, esse movimento, ele é mais afiado, forte. E aqui, a descida é contínua e suave. Vai dar um grande contraste na sua movimentação. Lá na frente, na fase de dançar, a gente vai inserir o movimento do joelho. Então, eu estou com a perna afastada, se eu virar o meu braço para cá, para onde eu começo, o joelho vai ser esse contrário aqui, que vai fazer essa movimentação. Então, ele é para dentro, aí eu troco, tchum, para cima, para baixo, e subo, subo, subo. Um, dois, três, quatro, subo, 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 subo. Tá, 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 nananana, nananana, lado, 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 cima, tão, legal? Treinar para fazer essa movimentação bem cravada. Boa? E um desfile e touch, que é só andar para o lado, um, a sua pose do tanca-mão aqui, então eu ando, 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 e viro, um, dois, três, tá, um, um, dois, três, tá, um, dois, três, tá, lembra de virar, rápido, para poder fazer esse movimento terfeito. Show! Última, que nós vamos falar aqui hoje, é a música 11, é a música 11, contemporâneo, raiz, raiz. Então a primeira coisa que vai aparecer é um combo de braços, empurrar, empurrar braço, que tá ali na coreografia de vocês. Eu começo empurrando o lado direito, o instrutor vai empurrar direita lá para a diagonal, então cruzado, eu faço um, esquerdo, um, frente e lado. Diagonal, frente, frente e lado. Diagonal, olha assim, para ver aqui, diagonal, frente, frente e lado. Desse movimento aqui, o mais importante para você trazer o estilo contemporâneo é colocar pressão nesse braço. Empurra, 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 cruzado, frente, frente, tá. Põe força, põe força, como se você estivesse empurrando alguma coisa pesada, tá? Aqui no pescoço, vocês vão sentir a força aqui nessa região, empurrando, 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 tá? Esse é o ponto mais importante desse movimento. Depois vai aparecer o scoop, que é o cavar junto com o galope. O galope, sem novidades, então eu balanço, balanço, e tchá, 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 balanço, balanço, e tchá, 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 para o outro, tá, tá, tá. Deixa o seu ombro, sempre liderar esse movimento aqui, porque você vai precisar dele, na hora que aparecer o braço contemporâneo aqui. Contemporâneo, ele já solta naturalmente. Eu faço um, dois, abro, e balanço, 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 abro os dois, cai, e já começa o outro. Abro, balanço, 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 tchá, tchá, tum, 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 tchá, tchá, tum, 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 tchá, tchá. Segredos do contemporâneo é sempre mexer os braços, ele não tem começo, não tem meio, não tem final. Quando eu começo um braço, o outro já tem que sair. Lado, 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 abro e troco. O tempo todo é liderado pelo ombro. Sempre começa, da parte de perto do seu corpo, vai pra longe sempre. Coloquei uma movimentação a mais aqui, não sei se você reparou, na hora que eu fiz aqui o balanço, tchá, tchá. Um pequeno saltito pra você trocar de lado aqui, que vai aparecer lá na fase de dançar, você pode inserir. O mais importante é isso aqui. o balanço e a fluência dos braços. Boa? E, por último, do último, do último, o último movimento que a gente vai ver hoje, é essa combinação da música 11, do jump e tap. O salto e o toque. solto e toque. Parece, como a apresentadora comparou ali na nossa fase, parece vídeo de videogame. Você vai pisar e, na batida, você vai ouvir um que é como se você apertasse um botão que te jogasse pra cima e a aterrissagem você vai fazer já com a sua perna esquerda. Sempre, tá? Nessa combinação lá na coreografia, sempre você vai pisar com a esquerda. Então, eu tô aqui, ainda vou pisar e fazer força, assim, ó. Então, eu piso com a minha direita e já vou aterrissar com a esquerda. Subi e cair. Então, eu piso nessa mola, ela me joga pra cima e eu aterrizo com a esquerda. Pisa e salta. Quando for inserir os braços contemporâneos, na primeira parte, você vai inserir só aqui embaixo e na segunda, de maior liberdade, de baixo pra cima, sem medo, sem regras. Então, piso. 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 De baixo pra cima, de baixo pra cima. Esse é o contemporâneo. Muito legal essa combinação, essas sensações e esses estilos que apareceram nesse mix. Então, eu escolhi basicamente esses pra você poder treinar, pra você poder melhorar a sua aula e colocar esses pequenos detalhes. Quando você for praticar com as outras músicas, você vai fazer a mesma coisa. vai parar, vai treinar. Tem o vídeo do Learn the Moves, que é da Grace, explicando sobre esses chibãs 50. Então, assiste esse vídeo, que lá tem mais alguns detalhes. E, das outras músicas, você mesmo sempre pode reparar, que nem a gente fez aqui. de baixo pra cima. Então, repara na posição do pé, que o pé tá fazendo. Depois, o tronco, cabeça. Por último, o detalhe dos braços. Quanto mais a gente treina, mais isso fica leve, gostoso. Você vai conseguir sorrir e ensinar ao mesmo tempo. Porque quando a gente ainda tá preso na coreografia ou na sensação, fica até difícil da gente sorrir. Então, ensaia bastante, treina bastante antes de você dar a sua primeira aula do chibãs 50. Se você tiver alguma pergunta, alguma dúvida sobre o conteúdo, manda um e-mail pra mim, entre em contato e aí a gente conversa. E claro que eu quero saber de você, como é que foi o seu lançamento ou o que você tá pensando. Vou lançar ainda. Qual que é a ideia? Como é que vai ser esse lançamento tão especial? O chibãs 50 é especial. Ele é um marco de uma grande mudança. O programa vem passando por grandes mudanças. Então, finalmente, é um programa maduro e que ainda vai mudar muito e depende muito da gente. Veja um grande trabalho nosso, dos nossos alunos, essa paixão que a gente tem pelo chibã. Então, conto com você pra fazer um grande lançamento pra tornar esse mix inesquecível. chibãs 50, bodas de ouro do programa e vamos comemorar com certeza. Muito obrigada pra você que participou dessa sessão técnica, dessa sessão educacional, pra você que participou de tudo, que assistiu, que viu e que está treinando e cuidando desse programa com tanto carinho. Um beijo e a gente se vê na próxima. Tchau, tchau.